Olá pessoal seja bem-vindo você está aqui no canal céu bom hoje eu vou passar uma dica para vocês aí que eu acho muito legal tá para você que tem uma manete e pega é o modelo que eu tenho aqui em casa que eu sessenta nove oito vou mostrar para vocês no vídeo tá como que vocês faz para estar jogando no seu smartphone sem precisar parear via bluetooth no caso vai ser pareada pelo cabo mesmo e amanhã a gente não precisa nem tá carregada é só conectado pelo cabo fazer o pareamento dela através do cabo no seu smartphone tablet e jogar os seus jogos aí tá bem legal mesmo vou mostrar para vocês vamos lá bom tô com o telefone aqui tá e que a gente vai fazer vamos clicar aqui pegar o cabo otg tá e vamos conectar no conector de carga conectado ok feito isso a gente vai pegar o cabo e vamos conectar essa parte aqui conectado e vamos conectar essa outra parte no na manete tá antes conectar na manete gente ele vai fazer o seguinte ó vocês podem observar que a manete que ela tá até sempre tá com um pouco indicado mas não precisa tá carregada tá a gente vai conectar mas antes de conectar a gente vai clicar em start e vai ficar pressionando start e vai pegar o cabo e vai conectar na manete tá conectar aqui para vocês verem então aqui ó vocês podem reparar aqui no telefone no telefone aqui ó o bluetooth não tá conectado tanto é que a gente vem aqui configurações e bluetooth ele não tá ativado tá vendo aí bem legal né gente aí agora aqui ó pela manete deixa eu conectar aqui de novo aqui ó vocês verem bluetooth não tá conectado vou pressionar o botão start pressionando botão start vou conectar o cabo E ela já acendeu, tá vendo? E aqui agora, ó A gente consegue Controlar Tá vendo? Aqui, ó Tudo pelo Pela manete Ok? E aqui, se eu quiser colocar um joguinho Eu consigo jogar normalmente Normalmente, tá vendo aí? Tudo diretamente Pela manete Por exemplo, vou colocar um start aqui Pela manete, ó Tá vendo aí, gente? Bem legal, né? Bom Vocês viram que deu certo Então, assim, é uma coisa muito bacana Que você não precisa estar Pareado a manete Via Bluetooth Então, acho uma coisa bem útil e bem válida Então, fica a dica pra vocês, tá? Que tem uma manete dessa aí E pega a 698 Que é o modelo Dá pra conectar Diretamente no telefone Sem precisar Tá? Conectada via Bluetooth Ok? Pra você que tá tendo uma certa dificuldade aí Uma boa aí Tá? Você tá utilizando a manete aí E até mesmo Se o celular não possui Um aparelho antigo Não possui Bluetooth Dá pra parear Jogando seus joguinhos aí Sem estar conectado ao Bluetooth Tá bom? Vou ficando por aqui Espero poder ajudar as pessoas De certa forma E a gente se vê nesse mesmo canal Em outra dica Tchau, tchau, gente Até a próxima Tchau